Um peixe, um gato. Sai, dog! Sai daí! Ó, pessoal! É, aqui! É, aqui, ó! Ah! 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 Sai, dog! Sai daí! Ah! 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 Oh! Oh! Dog! Oh! Dog! Sai do grau vai fazer você! Dando chute no dog! AHAHAHAHAHAHA! CARARIO! Que golfeche! Vai lá o dog vai pegar! Vai pegar o peito! AAAAAAAAA! AAAAAAAA! 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 o o o o o o o o o